Seção 4ª. Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais Artigo 106. São órgãos da Justiça Federal Inciso 1º. Os Tribunais Regionais Federais Inciso 2º. Os Juízes Federais Artigo 107. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos, sendo Inciso 1º. Um quinto dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos de carreira Inciso 2º. Os demais, mediante promoção de juízes federais com mais de 5 anos de exercício, por antiguidade e merecimento, alternadamente § 1º. A lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos Tribunais Regionais Federais e determinará sua jurisdição e sede § 2º. Os Tribunais Regionais Federais instalarão a Justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, Servindo-se de equipamentos públicos e comunitários § 3º. Os Tribunais Regionais Federais poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à Justiça em todas as fases do processo Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais Inciso 1º. Processar e julgar, originariamente A Línea A. Os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral A Línea B. As revisões criminais e as ações recisórias de julgados seus ou dos juízes federais da região A Línea C. Os mandados de segurança e os habeas data contra a atua do próprio Tribunal ou de Juiz Federal A Línea D. Os habeas corpus, quando a autoridade coatora for Juiz Federal A Línea I. Os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao Tribunal Inciso 2º. Julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição Artigo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar Inciso 1º. As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, res, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho Inciso 2º. As causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliado Inciso 3º. As causas fundadas em tratado ou contrato da União com o Estado estrangeiro ou organismo internacional Inciso 4º. Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Inciso 5º. Os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tem ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente Inciso 5º. As causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo Inciso 6º. Os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira Inciso 7º. Os habeas corpus, em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição Inciso 8º. Os mandados de segurança e os habeas data contra ato ou de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais Inciso 9º. Os crimes cometidos a bordo Inciso 10º. Os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o execuatur, e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, Inclusive a respectiva opção, e a naturalização Inciso 11º. A disputa sobre direitos indígenas § 1º. As causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte § 2º. As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal § 3º. Serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do Juízo Federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela Justiça Estadual. § 4º. Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau. § 5º. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Art. 110. Cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma sessão judiciária que terá por sede a respectiva capital, e varas localizadas segundo o estabelecido em lei. § 1º. Nos territórios federais, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes federais caberão aos juízes da Justiça local, na forma da lei. § 2º. Nos territórios.